Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanina Junqueira e eu vim hoje contar uma história pra vocês. Essa história já foi uma história que eu vivenciei. Eu conto algumas historinhas, né? E essa eu vivenciei no aeroporto fora do Brasil. E graças a Deus eu falava inglês. Graças a Deus, porque assim, foi muito complicado. Essa não é engraçada, essa história é mais assim como conhecimento e estímulo pra vocês realmente estudarem inglês, que vale a pena, viu? Porque a gente passa cada aperto e quando a gente sabe a língua, a gente consegue se virar. Eu fui esquiar numa cidade lá, isso foi na Europa. Eu fui esquiar e chegando lá, né? Depois o nível da neve abaixou. Duas semanas antes de eu ir, mas eu fui esse mês, eu tinha comprado passagem, era de avião. Passei 11 dias numa cidade minúscula e aí acabou que esses dias parece que não passavam nunca e tudo mais. Chegou no dia de ir embora, num dia antes, na verdade, de ir embora. Eu decidi ir mais cedo, porque quando eu verifiquei, isso é sempre bom a gente olhar. A minha passagem era seis e pouco da manhã e aí eu verifiquei o horário de ônibus, metrô, tudo que tinha nessa cidade de transporte e não tinha nada que saísse antes desse horário. Então, como que eu ia voltar, né? Não tinha como eu voltar pra cidade que eu, na verdade, era pra outro país. Como foi na Europa, né? Tudo muito próximo. Não tinha como eu voltar. E eu tava voltando pra Paris, então eu precisava pegar aquele voo. Não tinha como. Na época eu fui ser au pair lá em Paris, então eu trabalhei lá, então eu precisava voltar naquele dia. Não tinha como eu adiar minha passagem, mudar. Então, beleza, eu fui. Eu falei, já sei, vou dormir no aeroporto. Afinal de contas, quantos aeroportos? No aeroporto, pra mim, fica aberto. Beleza, só que a cidade era uma cidade muito pequena. Eu não imaginei que o aeroporto fechasse. Ah, cheguei. Como eu fui skype, eu tinha pego uma roupa emprestada, aquela bem macinha, parecia uma astronauta com essa roupa. Mas, enfim, não tinha usado. Falei, vou utilizar agora pra ficar macinha, pra eu dormir nesse banco desse aeroporto e essa noite passar bem rapidamente. Cheguei lá, já organizei as minhas coisas, me deitei, né, fiz essa roupa, me deitei, amarrei lá a mochila no meu braço e tudo mais, né, porque eu ia dormir, ainda tinha algumas pessoas no aeroporto ainda. E aí, de repente, eu escutei uma botinha, né, um barulho, tec, tec, tec. Falei, lá vem, quer ver? Aí eu já virei assim, olhei pra cima, aí veio um guardinha. Aí ele veio falar comigo. Aí ele falou assim, nós já vamos fechar o aeroporto, faltam, sei lá, 10, 15 minutos pra fechar. A senhora precisa sair. Falei, não, mas eu vou dormir aqui. Ele, não, a senhora precisa sair. Falei, não, mas não tem como eu sair. Eu, eu, não tem como, eu tava na cidade que tal, falei, mencionei o nome da cidade. Fica duas horas daqui. Não tinha ônibus pra essa cidade tão cedo pra eu chegar aqui seis e pouco da manhã. Meu voo é às seis e pouco. Eu preciso, inclusive, chegar antes, né, precisava chegar no mínimo uma hora antes das seis e pouco. Então, eu preciso dormir aqui. E fazia dois graus, três graus no máximo, graus Celsius. Lá fora, né, dentro do aeroporto tava quentinho, tava ok, mas lá fora fazia dois, três graus Celsius. E eu falei, como é que eu vou dormir na rua? Falei, não, não tem hotel, não tem nada perto. Sabe aquele tipo de aeroporto que é fora da cidade? Falei, não tem como eu sair daqui? Eu vou, eu tenho que dormir aqui? Não, não tem como. Aí ele foi falar com o superior dele. Chegou lá, o superior dele chegou, falou, não, senhora, não tem como. Falei, não, mas eu preciso dormir, eu não tenho onde. Aí, assim, eles viram que eu não tinha como me deixar num frio de dois graus Celsius, de fora do aeroporto, que eu tinha aquele voo, não tinha como chegar mais tarde por causa do trabalho, então não tinha como pegar outro voo mais tarde, então eles falaram, tudo bem, o que eu vou fazer? Então tá, passa seu número, telefone, qualquer coisa nós vamos ligar pra você. Eu falei, pois é, aí que tá. Lá nessa cidade que eu tava, como eu, né, tava de favor na casa de uma amiga, eu fui retirar o meu casaco, eu fui trocar de roupa no banheiro, fui retirar o meu casaco, caiu do meu bolso, o meu celular, ele caiu dentro do vaso. E isso foi, sei lá, 12, 13 anos atrás, ou seja, não existia esse negócio de smartphone, essa facilidade de, eu tinha, era mensagem de texto, enfim, só ligar sua mensagem de texto, né, e lá dentro da Europa pra esse pacote meu, então não tinha como nem falar com o mundo externo. Falei, moço, nem celular tem, meu celular pifou, ó, tirei o celular, mostrei pra ele e falou assim, não, então não tem condições não, como é que você vai ficar aqui sem celular? Falei, eu que pergunto, né, como é que eu vou ficar aqui trancada e sem celular? Mas não tem outra opção, vai ter que ser isso. Eles ficaram enlouquecidos, mas não tinha o que fazer mais uma vez, e eles falaram, tudo bem, então tá, tá vendo aquela câmera? Falei, tô, eu falei, então estamos de olho em você. Eu falei, eu também, adoraria, quero mesmo que vocês estejam de olho em mim. Falei, não, mas nós estamos de olho. Falei, não, tudo bem, por favor esteja, porque se acontecer qualquer coisa, tiver algum incêndio, eu vou acenar pra essa câmera. Então, beleza, obrigada por me informar sobre isso, estou aqui, vou dormir aqui perto, inclusive. E dormi lá no outro dia, claro, foi a noite mais esquisita e longa da minha vida, né, parece que não passava nunca, era só umas, sei lá, quantas horas que eu dormi, claro, basicamente nem dormi, tem umas cochiladas. Cochilar já estava ótimo pra mim naquela situação, então, enfim, foi isso. Eu fiquei super agoniada, pensando que poderia acontecer alguma coisa, né, eu estava num lugar totalmente desconhecido, sozinha, sem celular, sem como me comunicar com ninguém. E aí foi isso, essa situação só se desenrolou dessa forma, porque eu tive que argumentar muito pra conseguir dormir nesse aeroporto, porque jamais ele teria deixado eu dormir nesse aeroporto se ele não teria me deixado dormir lá de forma alguma, na verdade. Então, sim, eu argumentei muito, então, graças a Deus, meu inglês era avançado, eu consegui, assim, utilizar justificativas e justificativas, senão eu nem sei o que teria sido. Então, esse vídeo é mais pra um incentivo, é mais pra incentivar vocês. Estudem inglês que vocês vão ver. Faz muita falta, tá bom? Então, um abraço.